BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP Lutar é o que eu quero Lá vem mais um duelo Não dá pra recuar Não dá mais pra parar BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP Jirip, o Blade já Ele não para Eu quero é sempre mais Pois existe jamais Ele gira METAL MASTERS Vai lá BAYBLADE, LET IT RIP Gira, gira, LET IT RIP BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP É isso aí BAYBLADE, METAL MASTERS No último episódio de BAYBLADE Massamuni recorda como ele, Tobe e Zil se tornaram amigos com a ajuda do BAYBLADE Eles são desafiados pelos membros do ginásio Goldbank Para um torneio no formato de batalhas com três bladers Massamuni pede para enfrentar o principal blader do Goldbank, Vince, na batalha final E Tobe concorda As coisas não vão bem para Massamuni Até que Tobe o faz lembrar da promessa que fizeram de tentarem ser os bladers número um do mundo Inspirado por isso, Massamuni se esforça ainda mais na batalha Vince não se impressiona e seu BAY segue em frente e lança o Ray Stryker de Massamuni pra cima, além da arena Vince acredita que ganhou Mas Ray Stryker despenca em alta velocidade e manda o BAY de Vince pra fora da arena e pra fora da competição Massamuni e a equipe Dungeon vencem a partida Massamuni e Tobe celebram e juram continuar vencendo até cumprirem a promessa De volta ao presente, Tobe e Massamuni percebem que seu sonho ainda vive Enquanto a Gangang Galaxy observa os dois amigos, a conversa passa para Zil e suas novas habilidades Jinka se pergunta sobre o ginásio onde Zil aprendeu suas novas manobras e o que acontece de verdade na Academia HD Aumenta a atenção Aumenta a atenção Aumenta a atenção O que foi? Retorne à Academia HD imediatamente O Dr. Zigurá deseja vê-lo Zigurá quer me ver? Como vai, treinador? Toque, toque! A gente queria usar o ginásio de novo Vocês caíram da cama, é isso? Tenho que dizer, vocês gostam do Beyblade de verdade Será que eu posso usar a sala de manutenção de novo? Claro, pode pegar o que precisar Muito obrigada mesmo E o de Subarsa? A gente tem que correr pra consertar o Libra e o Eagle Verdade E andem logo, tá bom? É muito chato só ter o Massamune como parceiro de treinos O que foi que disse? Tem outros Bladers aqui além do Massamune, sabia? Não se esqueça de mim e do Sagitário Ah, é verdade Quer tentar a sorte? Espera um pouco, eu também quero batalhar, pessoal Nem brinca, eu também Conta comigo É, também tô afim Ok, vamos lá A gente pode, né, treinador? Claro Vocês não têm muita chance de lutar contra Bladers desse nível Vão em frente, vocês vão aprender muito Legal! Muito bem, todos vocês, vamos lá Venham todos de uma vez É isso aí 3, 2, 1 Let it win! Vai agora, Pegasus! Não perca, Sagitário! Eu sou o Blader número 1 Vai, vai, vai! Tá ali! Aguanta firme, não desiste Desvia dele! Ah, eu perdi tempo! Todos estão muito concentrados É tão diferente quando estão lutando desse jeito? Mesmo assim? Owen, você tá muito tenso Relaxa um pouco Se você não relaxar mais na hora de lançar Não vai ter controle suficiente Mas que ideia é essa de fazer cósmica? Aí, você ainda não acabou com isso? Vai, vai, vai! Ah, eles têm tanta sorte Eu quero entrar na batalha também Agora mesmo! Tenha paciência, Yu O dano dos nossos bays durante a batalha contra os Garcia foi pior do que eu esperado A gente tem sorte do ginásio ter os equipamentos necessários para consertá-los Nesse ritmo, eu devo conseguir fazer todos os consertos até a hora da competição É sério? Isso é muito bom, Madoka! É, salvou nossas peles Temos sorte de der você De onde veio esse calor todo? Tá quente aqui! Eu quero ver! Desvia dele! Chega junto isso aí! Manda ver! Manda ver! Fale-me sobre o desenvolvimento do Evil Befall e do White Scarebacks Bom, atualmente o desempenho do Evil Befall aumentou 76% O sistema aéreo está completo, senhor O White Scarebacks está em 85% O trabalho está progredindo bem Como anda o desenvolvimento da adaptação do Damien? Faltam oito horas até terminar a adaptação, senhor Enquanto esperamos que seu bem seja concluído, estamos fazendo os últimos ajustes A Excalibur está se aproximando Mantenham essa taxa de desempenho Sim, senhor Queria me ver, Dr. Ziggurá Você chegou em boa hora, Zil Porque estávamos para começar aqui Isso é um tédio Que tipo de Bey é aquele ali? Esse é o Mitchell L. Drago do Ryuga Ele rouba a força do giro do adversário e transforma na sua própria força de giro Uma coisa que só era possível com o poder sombrio Agora ele consegue fazer usando apenas o seu próprio poder Esse Bey é uma ameaça Mas o que eu quero saber agora não é isso O que precisamos são dados sobre o poder contido em um Bey de rotação reversa O poder do Bey de rotação reversa supremo poderia ser um obstáculo ao nosso objetivo O seu trabalho é batalhar contra o L. Drago para sabermos tudo sobre o Bey de rotação reversa Será que você consegue? Deixa comigo, doutor Que maravilha Eu preparei a sua adaptação Agora vá pegá-la Não preciso de nada desse tipo Aquele tal Jinka derrotou o Ryuga sem uma adaptação Então eu posso te mostrar que eu também posso derrotar ele só com a minha força Você diz somente com a sua força? Mas que ideia tola é essa? Você não está esquecendo alguma coisa, meu rapazinho? Hmm? Por que você acha que eu te trouxe aqui? Alguém que não tinha nenhuma capacidade ou habilidade? É porque você é aquele um em um milhão compatível com o sistema de adaptação É por isso Não podemos deixar que esqueça disso agora Não sou a sua cobaia, doutor Então não está preocupado com a saúde do Toby, não é? O que quer dizer? A razão para ele poder receber o melhor tratamento de ponta é porque você está cooperando comigo, entendeu? Não tenho tempo, tenho trabalho a fazer Ele é mesmo um incômodo Que chatice Maravilha, maravilha Era de se esperar do Sr. Ryuga Uma máquina de treinamento bem não é um desafio de verdade para você Eu não vou continuar com essas batalhas sem sentido para sempre Você me ouviu desse aqui em batalha Eu realmente sinto muito Infelizmente isso não vai ser possível no momento Acredito que já falei isso para você, não falei? Você até que poderia ser um desafio de verdade O meu bem não está completo, vai ter que esperar Quando meu Evil Befall estiver completo, eu vou pintar o seu retrato com o Hades na tela conhecida como estádio Fique muito certo O que você disse? Ah, não tem motivo para fazer essa cara de mal Porque hoje, no meu lugar Um dos nossos Bladers da Elite da Academia Hadeira É enfrentar você em uma batalha Muito cuidado, Sr. Ryuga Nem mesmo o seu L-Drago pode roubar o poder do Flame Pixis do Cio Pode ser que antes de me enfrentar você encontre o seu fim Talvez você seja derrotado bem aqui e agora Chega de papo furado, vamos nessa Ryuga, o cara que batalhou com o Jinka na final dos Bladers de Batalha A culpa é sua e do Jinka pelo Masamune ter ido Uau! Incrível! Incrível! Esse cara é um Blader super forte Se eu vencer esse cara, eu finalmente vou me tornar o Blader número um do mundo Masamune Eu não vou te perdoar, Masamune Ou os que roubaram o Masamune da gente, estou falando do Jinka E você também, Ryuga Os dois são culpados Vou mostrar o meu poder pra você Quem deve ir em busca do número um do mundo e batalhar com o Masamune sou eu Eu não faço ideia do que você está falando, cara Então anda logo e lança Sem problemas Três Dois Um Larry Manda ver, Bixis Aonde você vai? Não adianta Até mesmo a roda de fusão com borracha que isola o poder oponente não funciona contra o meu Flame Bixis Eu entendi, então é isso que está rolando Não importa a força do ataque do L-Drago Se ele não puder alcançar a roda de fusão do oponente, não tem efeito algum Quero saber como vai enfrentar o eixo de rotação de 23mm do Bixis com seu oponente Não importa quantas vezes atacar, não vai afetar o Bixis Hum, nesse caso Hum, também não vai funcionar Provavelmente estava planejando um ataque insano contra o eixo de rotação do Bixis e acabar com seu equilíbrio Mas você não sabia que o Bixis pode controlar o movimento do oponente para desviar de um ataque Além disso, a roda de fusão do Bixis também tem quatro pesos extras que produzem uma intensa força centrífuga Sempre fornecendo potência e resistência sem limites Ao enfrentar um bait de ataque curto que perde resistência rápido como o L-Drago, o Bixis é absolutamente invencível E então, como vai fazer? Como é que planeja enfrentar o Bixis Ryuga? Por favor, me mostre Continue dando voltas, gastando sua resistência e seja o primeiro a usar todo o seu poder sem ser capaz de fazer nada Você não pode derrotar o meu Bixis, não entendeu? Você é muito chato Chato? Esperar um oponente ficar sem resistência para poder vencer com um slip out a coisa de amador É assim que você batalha todas as vezes? E se for assim? Levar toda a sua força ao máximo E destruir o oponente por completo com o poder de seu próprio Bey Isso é uma batalha, isso é uma batalha, Bey Hum, tentar vencer sem batalhar direito é patético É assim que um amador pensa Não pensa que falando assim vai se safar, você já é Vamos ver logo logo se é só conversa Fique esperto porque eu já vou te mostrar O verdadeiro poder sem limites de um Blader A força de rotação do L-Drago aumentou 30% Uma força de origem desconhecida está tomando a arena de batalha rapidamente Já começou Fantástico! Se você acha que pode controlar o meu L-Drago, vá em frente e tenta! Desista! Não vou deixar que me vença! Pixies! Você diz que eu sou um amador O que sabe sobre mim? Você não sabe o que tive que passar para conseguir esse poder Então veja a verdadeira e completa fúria do Pixies! Pixies também aumentou a sua força de rotação Preparado para sua manobra especial Sim, sim, isso é ótimo Use o poder do Pixies para sugar o poder do L-Drago por completo Manobra especial! O que é isso? O poder do Pixies caiu de repente Falha no ponto de adaptação A manobra especial não pode ser usada É por isso que disse para ir buscar sua adaptação Pixies, o que houve? Esse jogo acabou agora Agora Ascensão Suprema, Imperador Dragão! Ascensão Suprema, Imperador Dragão! Pixies, não! E agora? Eu perdi? Muito bem, Midiu, L-Drago Hum? Ser capaz de derrotar tão fácil o Pixies O Bake foi criado para resistir aos pés de ataque Você é tão poderoso quanto eu esperava Não, na verdade, até mais forte Como você esperava, você diz? Sim... No entanto, acho que você ainda não usou 100% do poder do L-Drago, não é mesmo? Não é da sua conta Quem é você? Ah, eu? Meu nome é Doutor Ziggura Eu sou o dono da Academia HD e técnico dos representantes americanos do Campeonato Mundial de Beyblade Equipe Starbreaker, como é chamada Hum... Então exatamente o que você quer de mim, Doutor Qualquer Coisa? Tenho estado de olho nas suas habilidades já faz um tempo Mesmo sem uma adaptação, você foi capaz de levar as habilidades do L-Drago ao limite máximo Você ouviu isso, Zio? As suas habilidades ainda não são boas o suficiente para usar 100% das habilidades do Pixies É por isso que te disse antes Que você precisa de mais adaptações, muito mais Sim, a adaptação é um sistema de aprimoramento de Bladers que nós inventamos aqui mesmo na Academia Cientificamente falando, ele se conecta diretamente à mente e ao corpo de um Blader Liberando o potencial oculto do Blader, para que possa ser elevado ao máximo Ao mesmo tempo, desenvolve o Bey mais adequado ao Blader As habilidades do Bey e do Blader são totalmente combinadas para criar o guerreiro mais forte possível Ao liberar o desconhecido poder ainda oculto dentro dos Bays Eu poderei tomar controle da sociedade, do exército, da economia, governos Todo o poder do mundo será meu É nisso que eu acredito Eu não me importo com seus sonhos idiotas, eles não tem nada a ver comigo Isso está longe da verdade, Ryuka Eu acredito que já mencionei que estava de olho em você já tem algum tempo, não foi? Não faz muito tempo após descobrir sobre o Bey proibido, Elidrago Nós usamos a Organização Nébula Sombria para mandar você para a Aldeia Coma Como é que é? Nós esperávamos que você pudesse controlar o poder sombrio Elidrago, está na hora do show No entanto, acabou, você bem sabe como Naquele tempo você ainda não estava preparado Para com isso! Você foi controlado pelo poder sombrio e entrou em fúria Então nossos planos de acordar o Elidrago e obter seu poder Acabaram falhando, foi uma grande decepção Ah, eu entendi Você é igualzinho àquele traste do Doge Ah não, não me compare com o tal de Doge Ele acabou fascinado pelo poder sombrio e se afastou do verdadeiro objetivo Na verdade, após estudar esses eventos Eu decidi ter mais cuidado ao analisar o poder dos Bays E aperfeiçoar uma forma de usar o dom da ciência Para levar o poder de um Bey ao seu limite O sistema de adaptação Eu nunca imaginei que você fosse capaz de usar sua própria força para superar o poder sombrio Isso foi muito impressionante E também surpreendente Teria sido muito melhor se você tivesse conseguido naquela época Bom, ainda não é tarde para você Nós precisamos da sua cooperação, entendeu? Para tornar o sistema de adaptação ainda mais perfeito do que está Minha cooperação? O campeonato mundial de Beyblade Disputado pelos melhores Bladers do mundo É uma excelente fonte de dados Mas, infelizmente, os únicos dois com um Bey de rotação reversa são você e o Julian da Excalibur É um idiota ao comparar o meu L-Drago e o brinquedo daquele cara Nós podemos obter dados sobre o Gravity Destroyer na próxima batalha sem problemas No entanto, você não está participando do campeonato mundial É por isso que te convidamos ao nosso quartel-general para poder observá-lo de perto É melhor não mexerem comigo É bom ter cuidado onde se metem Vocês podem acabar se queimando Mithel L-Drago Mithel L-Drago Um bem realmente temível Mais uma razão para não deixar que escape Mithel L-Drago Mithel L-Drago Mithel L-Drago Mithel L-Drago Mithel L-Drago Inc.